Tem carona aí? Tem carona, vambora, a parceria tá toda aí de lajada Vambora, tem água, tem Red Bull, tem cerveja dos outros Pode chegar, vambora Mas tu não é a primeira pilha, né? Ô rapaz, ô rapaz Tem carona aí? De novo? Tem? Sobe aí Tem pastel também? Tem água? Tem água